Papo Corretor Professor, e haverá alguma mudança nos custos, nas mensalidades e como o Unisantana vai oferecer as aulas práticas e laboratoriais? Existe um consenso em toda a justiça brasileira, nos níveis federal, estadual, todos os sindicatos, Ministério Público, a respeito da manutenção das mensalidades escolares, porque os serviços estão sendo prestados. Todos os professores, todos os setores da instituição, como eu falei anteriormente, estão à disposição do aluno. Nós estamos trabalhando de forma remota, o professor está disponível no horário de sua aula, ele está produzindo material, disponibilizando esse material no Classroom. Enfim, ele está ali fazendo aquilo que ele faria na escola de forma presencial, apenas de forma remota, pelo momento de exceção que vivemos. Todos os custos estão sendo mantidos, nós temos que pagar a folha, os professores, os funcionários. Além de tudo, também para que essas ferramentas digitais todas pudessem estar disponíveis, houve também um investimento da mantenedora para a implantação do Google for Education e das demais ferramentas. Então, essas mensalidades não serão alteradas conforme consenso nacional. Com relação às atividades práticas, tanto laboratório, clínica, estágio, todos esses componentes serão realizados na nossa instituição, no campus ou no local de estágio, quando voltarmos às atividades presenciais. Então, com exceção dessas, as demais, nós damos continuidade. Essas especificamente, laboratórios, aulas práticas e estágio, elas serão feitas quando voltarmos às nossas atividades presenciais. Será feito aí um calendário, uma organização, para que você também não tenha prejuízo quanto a isso. Fique tranquilo.